Neste sábado, um dos destinos mais importantes de mergulho em todo o planeta. Mas vamos mostrar um lugar que não está nos roteiros turísticos. Eu quero mostrar esse outro lado de boné. Um lado onde a vegetação e os animais terrestres são as estrelas principais. É espetacular. E como estamos em uma ilha onde o mar é um grande atrativo, não poderia faltar um mergulho nesse belo oceano. Aventura Selvagem, neste sábado, seis da tarde, no SBT.